Ah, beleza, errei o pixel O que é? Será que você passa? Nice Opa É, o cogumelo sumiu, mano, foi realmente o cogumelo O cogumelo já sumiu aqui Que frame, hein, mano Mano, não parece, foi? Se não foi isso Eu acho que, sei lá, pode ter sido o veneno Dessa porra, o leander Porque tipo, o bagulho deu 5 de dano, né Pô, mas ele foi muito rápido, velho Parece que foi, mano, realmente foi Tchau 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 Tchau